Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é Renato, jogando com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Caralho, o cavalo é gigante, é a diferença do meu E o que a gente vai fazer? Eu vou começar com essa missão aqui, vou tentar fazer logo essa aqui, tentar mais longe, depois a gente faz as mais perto Qualquer coisa, se tiver algum animal de caça A gente já, né, já caça e leva pra lá Deixa eu ver se tá no caminho certo É, tá no caminho certo Virendo o sensor Swanson Reverend Beleza, vamos ver se ele tá aqui Ah, mas vai, esperei Swanson, você ouve me? Mr. Borgen Eu tomo o seu apoio, senhor, eu tomo o seu apoio Então, seu Deus finalmente deserceu você, o que você está falando? Eu tomo o seu apoio, senhor Eu me deixei do Morpheus's embrace Não vou pensar mais, senhor Eu estou livre, eu estou livre Você não parece livre, amigo, você parece frio Sit down, reverend, we ain't finished You ain't finished Look at him, he's finished None of us force liquor down his throat, friend, I just want him to play Now, firstly, we ain't friends Don't make no mistake on that subject Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason Now, reason, it ain't never been one of my strong points neither But see, and I do just fine You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game Why can't we all just get alone? These are good men after their children of God They are children of God How's it about you playing this place? Well, that seems fair? Fair? Sure You want a game? I can't, partner I don't mean to spoil your fun I got things to do You sure? Quite sure I gotta get him out of here Come on, reverend, let's get you Home Where'd he go? I don't know I was talking to you Ah, gentlemen Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Excuse me, I'm sorry You see a drunken idiot, priest, wandering about? Sure, we saw him Smelt him and avoided him He went that way, I think Thanks Guy looked kind of crazy, mister Well, you have no idea Senhores, a pior coisa que tem é isso Meus amigos É gente bêbada E vamos ver se no mapa a gente acha Ele deve tá Pô, o cara tá bêbado E andou isso tudo E foi a cavalo Ah, ele tá pra lá E foi a cavalo, né Bêbado é fogo, cara Alguma coisa aqui? Não Vamos lá atrás dele Vamos, meu amigo Ah, vamos atrás dele Tá difícil Hey, calma Hey, get your hands off him Say a word You'll keep You stay out of it Get your hands off him now, you son of a bitch What the hell is your problem? He's with me Oh, my God Ah, droga Não era pra eu ter feito isso Esqueci que eu sou bom Essa lei aqui Não posso fazer isso É só na mão Alcança a testemunha Tem que ela alcançar a testemunha, feio Então vai dar ruim Ih, deu ruim Perdi a missão, tá vendo? Mas é bom você saber, tá vendo? A gente não pode ficar matando todo mundo, não É só uma emergência Tem que só brigar com o cara, amigo Oh, meu Deus Mãe, eu o matarei Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada M' Gabi Oh, meu Deus O que ele tem mais fúria? Eu vou te dar uma olhada Vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Você tem que olhar Meu Deus Eu vou te dar uma olhada Tompa que medida Eu vou te dar uma olhada Ihm Eu vou te dar uma olhada Não, eu tenho que limpar a missão, não vai dar não. Morpheus é um abraço, não vou pensar, senhor. Eu estou livre! Eu estou livre! Você não parece livre, amigo. Você parece droga. Sit down, reverend. Nós não estamos terminados. Você não está terminado. Olha ele, ele está terminado. Ninguém deve ser levado de água na sua boca, amigo. Eu só quero jogar. Primeiro, nós não estamos amigos. Não faça nenhum erro sobre esse assunto. E, segundo, ele não pode ver nada menos razão. O razão nunca foi um dos meus pontos fortes, mas eu faço tudo bem. Eu quero ir para fora e fazer o negócio aqui. Eu só quero que eles terminasse o jogo. Por que não podemos todos se separar? Esses são bons homens, Arthur. Eles são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Como é que você está jogando nesse lugar? Isso parece legal? Legal. Claro. Você quer um jogo? Eu não posso, desculpe. Eu não quero desculpe. Eu não quero desculpe. Eu tenho coisas para fazer. Você é claro? É claro. Eu tenho que pegar ele fora daqui. Vamos, reverend. Vamos pegar você... Home. Onde vai? Eu não sei. Eu estava falando com você. Ah! Ah... Ah... ah, ah... ah... Reverend! Reverend Swanson! Onde você vai? Ah... 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 Smelt him And avoided him He went that way, I think Thanks Guy looked kinda crazy, mister I know you have no idea Back at it, boy Yeah Hey Get your hands off him I didn't say a word You'll keep You stay out of it Get your hands off him now, son of a bitch Hey 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 I'll kill you both Oh my God I killed him I'm gonna get the law on you Ah, de qualquer maneira De qualquer maneira Oh, de qualquer maneira eu tenho que alcançar ele então Ah, agora eu entendi Então eu tenho que fazer de qualquer maneira Oh my God Oh my God I killed him I'm gonna get the law on you Hey you You tell anyone What you saw back there You're a dead man You understand me? Yep I won't tell a sub I promise I'm gonna get the law on you I'm gonna get out of the law on you Ah, naquele lá em cima, maluco. Ai! Até isso ele faz igual. Isso, vem bebê. Muito bom. Vamos atrás do Réveillon. O que você fez com o chão? Parece que você gostaria desse lugar. E o que está acontecendo? Descubre seu chão! Descubre seu chão, rapido, rapido! Descubre seu chão! Vamos lá! Descubre seu chão! Obrigado, senhor! Não, você não! O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Deixando-me de uma ponta assim? Isso foi um tremendo chão, louco! Descubre seu chão! Estou ruim de novo, senhor Morgan? Descubre seu chão! Descubre seu chão! Descubre seu chão! Descubre seu chão! Eu poderia ter uma chão com a Margarita! Margarita? Quem é Margarita? Mar... Descubre seu chão! Descubre seu chão! Descubre seu chão! Tá vendo gente? É complicado, meu amigo Builder só te dá problema Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau